MÚSICA 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 Deu pra sacar como é, malandro é malandro, ele só tem papo de mané Meu rap é diferente, cê é freguês, papim de humorista Parece o filme Deviloy de parte 3, fazer o que? Meu rap é mais cabuloso, e você é o Jim Carrey, amigo Não é o mentiroso, não é o todo poderoso Minha rima vem na trilha, veloz e furioso, tudo porra na família Ô, cê não me afeta, você é igual o Dominique Tureta Ele não passava shampoo, também ficou careca Então eu acho melhor você começar a lavar o crânio Você sabe, meu cristal é muito raro, como se fosse de dano Cê lembra na TV Cultura, que o ratinho que passava? Que pras crianças que não tomavam banho, tomavam banho, ele ensinava Engraçado que toda vez que você assistia a TV Cultura Ele falava, eu tenho que passar pra ver se eu não ia aprender uma postura Com o careca que ele falou, careca é o pão Inclusive cê vai comer o pão que o diabo amassou Meu rap é lindo, é igual detergente Careca é o Charlie Xavier, eu tô invadindo a tua mente Isso que é foda, pra você ficar igual o Charlie Xavier Eu vou te ajudar e vou te colocar numa cadeira de roda O pão que o diabo amassou pra quem passou fome é sobremesa Se você não sentiu isso na sua barriga, não fale sob incerteza Na cadeira de roda tá tudo bem, eu faço free Aí eu vou no preferencial, eu dei a preferência para o melhor MC Meu rap é diferente, você é um petulante Eu vou ser um professor pra fechar o X-Men em escola de mutantes Escolas de mutantes, só que ele mandou nessa punchline pra mim A escola dos insignificantes Quando você tiver uma escola com uns alunos desse tamanho Eles vão fazer um motim porque o professor Xavier não toma mais banho Pelo amor de Deus, na batida se deu falha O X-Men, tu tá se achando um fera nessa batalha Meu rap é diferente, eu me sinto representado Já me chamaram de significante, o rap me deu um significado Nossa, agora você quer militar, vá se foder na Wii A cabeça, um shampoo, vamos passar Você tá ligado, eu vou te zoar Agora você guarda a mágoa Você tá parecendo o X-Men, tá tomando punch Fazendo tempestade em copo d'água É isso aí galera, esse bagulho é esse, certo? Ó, esse formato tem um bagulho diferente aqui, ó Eu vou pedir três barulhos E o barulho de vocês é pra um só Ou pra um MC, ou pra outro MC, ou pra terceiro round, tá bom? Tem essas três votações, então presta atenção na hora de votar E volta pra uma opção só Barulho, quem achou que deu a J2 a 0? Barulho, quem achou que deu na Wii, 2 a 0? Barulho para terceiro round É, se você quiser ir lá, vou pedir de novo, tá bom? Mais uma parte sem ter Vou pedir a mão pra cima Levanta o meu meu céu Terceiro 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 Você sabe, não olha pra mim não Pra mim deu uma narinha assim, mano Terceiro round, nessa porra, nessa 422 Leva a fita Vai Você começa Aí não, isso aí que começa o bate e volta Jornalista, mais um bate e volta entre as férias aqui, tá bom? Aê, aê família, vocês pediram o terceiro Automaticamente eu venho levantando a mão pra cima, certo? Mas você que pediu, não foi nós que falou Não precisa estudar nenhum Não precisa estudar nenhum Não precisa estudar nenhum Olha, de novo, vovam aí Vam aí vovam aí Boa tarde Boa tarde pessoal Boa tarde Ho 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 H Dois milas e vão pra cima pra cima, tá tudo bem? Ho 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 aí Você do a sua missão, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Não briguei! Se matei! Rima de quem? 2, 1, Rima! Vou na rima amigo, eu sou hip-hop, seu shampoo é pra cachorro, você é o pet-shop, vou na rima, sei que você é Nutella, que se preocupou com o que tem fora da cabeça, não com o conhecimento dentro dela, é 4? Tudo bem, irmão, você pode crer, vou infinito e além, seu rap não é suporte, amigo, não sou febem, você vai ser meu fiote, vem pro cola aí, neném. Vixe, sai daqui, véio estranho, vou ter que repetir o terceiro que você nunca tomou um banho, primeiro que cê falou que eu sou cachorro, o véio cê é cruel, sou cachorro é a tropa do magrão, é, 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 é. Cê pediu isso, então você toma, você sabe como que funciona, por isso que nós te lesionamos, não adianta, molecoce, porque as pontilhaves te arrastam, cê vai tomar um pão no terceiro, mas vai ganhar um shampoo anti-caspa. De novo esse papo estranho Meu rap é diferente, o cara apela para o banho Minha rima é diferente, é quente, é o potencial Eles ouvem, o cachorro é Beethoven O meu verso é musical Que musical, você manda um verso falando pra caralho Um bagulho besta que ninguém acha legal Você tá ligado, molecote, porque pra você o verso é pesadelo Você é Beethoven, cachorro das neves, então vai subir lá na era do gelo Subo na era do gelo Só que um virjão nunca subiu na era do grelo Meu rap é diferente Rap bom, você é um tirista É porque ele é virjão e pra esse assunto ele diz que ele tem preguiça Tem regra, mas eu vou existindo Você é o único cara que acha virjão e gosta de ver um grelo subindo Aí eu acho diferente Mas eu não apanho, você é o primeiro cara que falou Caralho, nunca viu pistola desse tamanho Eu não entendi qual é o apelo Irmão, você tem medo ou irmão? Você não gosta de grelo? Vou tranquilo, vou mostrar o caminho Comprar um vé da mulher É, só que esse grelo, o AJ já tem maginho Rap é pra todos os ouvintes Você não entendeu a punchline, eu te explico no verso seguinte Porque eu poderia te matar com uma glock ou nove milímetros Você é o único cara que gosta de ver um grelo de quarenta centímetros A batida, esse cara é um puto Imagina o nível de pesquisa do Google Eu vou tranquilo mesmo What the hell? Grelo de cachorro O EDEL, 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 EDEL Ó, o barulho é pau, sai com vontade, tá bom? MCs, pega a visão. Pau, sai com vontade. Por ordem de rima. Barulho que achou que nessa batalha deu na Wii. Diferentemente, barulho que achou que nessa batalha deu a Jota. A Jota vem a próxima fase. Faz muito barulho por não. E aí, Dona Neste?